Fala pessoal do YouTube, muito bem-vindo ao canal do Carlos Nado mais uma vez, obrigado por me acompanhar Tô trazendo aí gameplay de jogo de smartphone, gente, é LEGO DC Mighty Micros, é um jogo baseado nos personagens da DC É um joguinho de corrida muito legal, divertido, tô trazendo aí pra gente ver como que o jogo é, pra vocês verem como o jogo é Isso realmente compensa baixar, ele tá 0800 lá no Google Play, vamos começar a jogar e analisar DC Mighty Micros, mundo LEGO pra vocês com muito carinho, vamos lá Vou com o Batman aqui Tchau 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 vamos lá continuar aqui jogando lego de ser mais miclos é um jogo de corrida baseado no mundo da de ser vamos lá gente vamos continuar a gameplay para vocês com muito carinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.